Bem pessoal, eu estou aqui ao lado do Serraza, mercado do peixe. Aqui o Serraza, estou mostrando para vocês aqui, estamos diretamente da cidade de Chique Chique. Vocês, meus seguidores que curtem minhas publicações, vocês, meu fã, aquele abraço, já viu vocês, dá para ver homens trabalhando aqui na obra. E eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão curtindo minhas publicações. É o que está sendo feito aqui ao lado do Serraza, o começo da hora, está ficando bonito, pessoal. O negócio aqui está ficando bem organizado, está ficando bonito, o rapaz aqui está trabalhando. É bom que aqui está organizado, o negócio aqui está com outra cara. O pessoal já fez, fazendo os banquinhos ali, e aí já fez a cobertura ali. Um negocinho bem bonito, pessoal, tipo uma pracinha aqui. E aí eu estou mostrando para vocês tudo de primeira, o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Os rapazes já fazendo os bancos aí, as formas aí, os banquinhos para o pessoal sentar. Aqui seria bom um pé de árvore, não é, pessoal? Vou plantar um pezinho de árvore aqui para fazer sombra também, seria bom, não é? Ter um pezinho de árvore bem aqui no... Aqui, eu estou... Eu só estou dando uma ideia, não é? Pelo menos um pezinho de árvore, mas... Já que tem a cobertura, mas os pezinhos de árvore também seria bom, não é? Necessário, mas é isso mesmo. Está ficando bonito. Rapaz fazendo os bancos aqui, ó. Então, aqui é Chique-Chique. Aqui é o Porto das Pedras. E aqui a gente mostrando o Rio São Francisco. Aí poeira, não é? Então, espero que vocês gostem das minhas explicações. A gente está aí para passar algumas informações da nossa cidade, né? A gente vai falar agora de coisa boa. O que já aconteceu, aconteceu, mas... Não vai apagar das nossas memórias, mas... A gente tem que mostrar o que está sendo feito aqui na nossa cidade. Aqui é o Porto da Ipoeira, né? O Porto da Ipoeira, os rapazes já estão pintando esse gradinho aqui, né? Já meteu tinta aqui, ó. Aí espalhou tinta aqui. E aí a gente está mostrando ali, ó. A canoa Jesséana. É, a canoa Jesséana. Tem alguns ali andando de partinho ali na... No Rio. E ali tem a canoa Luane Moura. A Valentina, a Maria Cecília, né? A canoa Maria Cecília ali. Então, aqui é Chique-Chique Bahia. Então, aqui é Chique-Chique. Então, espero que vocês gostem das minhas publicações. Olha, ali tem alguma canoa andando nas águas do Rio São Francisco. É a canoa Roneide. A canoa Roneide, né? Passando ali nas águas do Rio São Francisco. É a canoa Roneide. Seguindo viagem. É alguns pessoal chegando da zona rural, né? Então, eu quero agradecer a todos os meus seguidores. A meus fãs que estão curtindo. Alô, Francisco Bezerra. Alô, Edelidio Soares. E as minhas em Itu, São Paulo. Vocês em Itacoaquecetuba, né? Curtindo as minhas publicações. Maria, a Marinalda, a população Maria, né? Aquele abraço, né? Sempre estou mandando um alô para o pessoal lá. Porque é muitos vídeos. E aí, tem vídeo que a gente vai mandando algum alô para algumas pessoas. Mas as pessoas cobram. Você não está mandando um alô para mim, não. Você não manda nenhum alô para mim, né? Então, a canoa Roneide ali parece que voltou, né, rapaz? Eu veio para esse porto aqui, né? Mas ela está seguindo hoje para a ilha, não é? Está ali a canoa Roneide, ó. Ela com quem está seguindo viagem para a ilha, não é? Deve ter esquecido alguma coisa, né? Ou o pessoal esqueceu alguma coisa ou iria para as ilhas, né? Zona Rural ou voltou para pegar alguma coisa. Esqueceu alguma coisa. O pessoal esqueceu alguma coisa. Então, é mais ou menos isso. Então, mostrando aqui a nossa cidade que é chique-chique. Tem muita gente chegando de São Paulo, das ilhas, né? Dos de São Paulo indo para as ilhas, né? O pessoal escolhe as ilhas, o pessoal dos brejos também, né? Tem muita gente lá em São Paulo, né? Que vem para chique-chique, é dos brejos, mas que vem para chique-chique. De chique-chique, pega canoa aqui, no porto da Ipoeira, no Rio São Francisco. E aí desce para os brejos, né? Para visitar a família. Aqui tem muita gente que está morando em São Paulo, né? São Paulo. Aí, quando chega, só procura chique-chique, né? Procura chique-chique. Aí, de chique-chique, pega as canoas. Aí, depois, vai para os brejos, vai para o Icatu, né? O pessoal do Icatu vem aqui fazer feira, vem aqui vender seus produtos. E já tem outras pessoas que, quando chega de São Paulo, vai para o Barra do Rio Grande, né? Que é mais fácil, né? Já tem ponte lá na Barra. E lá em Barra já fica mais fácil ir para o Icatu pelo Barra. Agora, o pessoal que vem para o Chique-chique, é porque tem a maioria desse pessoal dos brejos, do Icatu, tem casa aqui em Chique-chique. Então, eles vêm para o Chique-chique. Aí, depois do Chique-chique, vai para a zona rural do município de Barra, né? Pega a canoa aqui, desce aí para o Icatu, desce para o brejo, porque ali já pertence a Barra do Rio Grande, né, pessoal? Os brejos e o Icatu já pertencem a Barra do Rio Grande. Então, tem muitos pessoal do Icatu e dos brejos que tem casa aqui. Então, prefere vir para o Chique-chique, passar umas férias em Chique-chique. Aí, depois, vai para os brejos, né? Através de canoas, dessas embarcações que vocês estão vendo aí, né? Ali está a canoa Princesa do Rio Grande, a primeira Xalana, a nova Charme, a Sumara, né? A Sumara, que sempre está aí carregando a imagem do Senhor do Bonfim, quando é a procissão aí que tem aí de barca aí em dezembro. A Sumara sempre está presente. Ali tem a Ana Júlia também, que acompanhou a procissão. Outros canoas aí acompanham a procissão com o nosso Senhor do Bonfim, navegante aí no mar, no rio, né? O pessoal, se estivesse no mar, é navegante no mar. Mas aqui é rio, né? Aqui é o rio São Francisco. Então, a imagem do Senhor do Bonfim, navegante do rio São Francisco. Então, saiu daqui até seguir viajando até no Mirador, né? Estive ali no povoado de Mirador, na ilha do Mirador, né? E aí fui mostrando a comunidade, né? Então, foi uma coisa ótima. É uma vez no ano, pessoal. A gente tem que ir para a procissão uma vez no ano, né? A gente não pode perder essa oportunidade. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações. Valeu! Mostrando aqui o primeiro vídeo aqui, né? Mostrando o rio São Francisco. Espero que vocês gostaram, né? Aqui a gente fazendo os primeiros vídeos, né? De hoje, né? Aqui. E aí eu vou te mostrar o segundo vídeo daqui a pouco. Vocês vão gostar. Valeu? Aí é o que está sendo feito aí, né? Está sendo feito uns banquinhos aí, a cobertura aqui. Aí os pessoal sempre me procuram. Raios, deveria ter uma árvore aí no meio, né? Mas assim está bom, pessoal. Deixa assim mesmo. Deixa aí. Os pessoal estão fazendo um excelente trabalho. A gente também tem que elogiar. A gente não pode soltar crítica nas pessoas, não. Nós temos que elogiar tudo que está sendo feito. Onde a gente deve criticar, nós critica, né? Nós critica que seja uma crítica construtiva. Agora, quando as pessoas também estão fazendo alguma coisa boa, a gente também tem que elogiar um pouco, né, pessoal? Chega de tanta crítica, né? A gente também tem que elogiar as pessoas. A gente está mostrando aqui o rio São Francisco. Porto Daipuia. Aqui é Chique Chique. A gente fazendo as melhores publicações, né? Ou uns pessoal ali já ajudando ali, carregando os negócios ali de cerveja, de refrigerante, entregando a feira. O pessoal do Box Del Mar, né? O pessoal do Box Del Mar ali fazendo entrega dos mantimentos do povo aí, dos alimentos, né? Entregando ali, né? Na Maria Cecília, aqui lá, braço. Tudo de bom, pessoal aí. Os trabalhadores, os meus amigos. Estamos aqui em Chique Chique. E aqui é Rafael Raio.